E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Coloque nos comentários como é que você está se sentindo no dia de hoje. Eu sou a Ana Carolina e estamos aqui para mais uma reflexão da nossa Meditação Jovem. Hoje, dia 2 de maio, o título é Quando a Paz é um Problema. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. 1ª Tessalonicenses 5.3. Em dezembro de 2004, um terremoto de magnitude 9.1 na escala Richter provocou um tsunami que deixou mais de 230 mil mortos em 14 países. Da Indonésia à Índia. O número poderia ser maior se não fosse a advertência de uma menina inglesa de apenas 10 anos chamada Tilly, que salvou cerca de 100 pessoas na praia de Maikau, na Tailândia. Dias antes do terremoto, o professor de geografia de Tilly explicou em sala de aula como prever um tsunami. Ele ensinou que quando a água do mar começasse a recuar e o ambiente se tornasse silencioso e pacífico, significava que uma onda gigante chegaria à costa. Graças à aula do professor e à percepção da menina, todos saíram ilesos da praia minutos antes da tragédia. Assim como aconteceu nas praias asiáticas, haverá um período de relativa paz e segurança no mundo antes da segunda vinda de Jesus. O discurso das pessoas será voltado para o amor, a fraternidade e a união. Parece até uma ideologia atraente, não é? No entanto, esse cenário será apenas uma antessala, o recuo do mar antes do caos apocalíptico que sobrevirá a humanidade. Foi a respeito dessa paz que Jesus nos advertiu com veemência. Uma paz fake, que anda de mãos dadas com o erro e que desdenha das advertências do Senhor. Cuidado com a paz do mundo. Desconfie da tranquilidade do caminho largo, do silêncio e da ausência de problemas. Aprendi isso quando meu filho Miguel tinha três anos, conto ao pastor Milton Andrade. Quando ele não estava na sala e o ambiente ficava em silêncio, eu sabia que algo não estava normal. Nesse sentido, a paz servia para mim como um alerta. Diferentemente da do mundo, a paz de Cristo promove guerra, pois não é conivente com a falsidade. Jesus disse, não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Mateus 10, 34 Essa paz é capaz de separar amigos, expulsar vendilhões do templo e levar cristãos para o calabouço. Quando tudo vai bem, é preciso rever a rota. Talvez a sua fé esteja no modo banho-maria e você ainda não percebeu. O tsunami está se formando e você está brincando de castelo de areia na praia. Fuja dessa falsa paz e corra para Jesus. Que você possa refletir nisso no dia de hoje. E não se esqueça, deixe o seu like e compartilhe essa bênção com os seus amigos. Nos vemos amanhã. E não se esqueça. Obrigado.